É possível zerar Resident Evil 4 sem a maleta? Eu testei, e na plataforma roxa está aparecendo aí na tela. Bem-vindos a mais um vídeo de experiências aqui no canal de Resident Evil 4. Na tela está aparecendo algumas experiências que eu já fiz, então lembre-se de conferi-las. E hoje veremos se é possível zerar Resident Evil 4 sem usar a maleta, que é nada mais do que o inventário do Leon, caso você nunca ter percebido, ele é uma maleta. Será que é possível zerar o game sem usá-la? E lembrando essa parte final dessa experiência, se você não viu a parte 1, 2 e 3 ainda, veja antes de ver essa daqui. Se você já viu as partes anteriores, então bora agora para a parte final. Antes de mais nada, deixe seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Chegando em 500 no inscrito, que é a próxima meta, eu farei o vídeo Master Reset, a origem que está na minha história até aqui no YouTube. Verifique também a loja de camisetas no canal, primeiro link na descrição. Muito obrigado pelo seu apoio. E a única regra das experiências está aparecendo aí na tela. Então bora continuar de onde paramos, que foi diretamente depois de matar o Iron Maiden. E agora pegamos o cartão, mas estamos com a vida vermelha. Mas aproveita que na torre do rádio eu tenho uma erva verde e já uso para aumentar um pouco da vida. E agora temos que passar por esses ganados aqui. Eu levo dano de um dos arqueiros ali. Nossa, que raio velho. Mas eu consegui derrubar dois deles ali e consegui passar assim mesmo, cara. Então, vambora. O único inconveniente foi a vida ficando no vermelho, né? Mas fazer o quê? E agora eu chego na Ashley, o capítulo acaba e eu salvo ela. Boa. E agora temos que ir embora com a Ashley. Aqui tem um desafio grande, né, cara? Passar aqui correndo deve ser difícil. Mas pior que não foi, cara. Eu dei sorte, o arqueiro não me acertou nessa parte aqui. Eu poderia ter morrido nesses dois tiros. Simplesmente eu consegui passar sem levar nenhum dano daqui. Ótimo, não é necessário matar ninguém. Então vambora. Eu só deixei uma coisinha para trás que eu voltei para pegar. E nessa de matar os ganados, cara, olha só o que dropou de um deles. Um spray, velho. Nossa, eu enchi a vida na sorte. Mas o que eu queria buscar não era nada disso, galera. Para isso eu tinha que passar por esses ganados. Por isso que eu acabei com eles. Porque eles estavam no meio. O que eu queria era essa munição de pistola que temos aqui. Dez munições. Eu acho que eu não gastei mais do que isso, não. Bom, na verdade eu acho que eu gastei. Então não valeu a pena. Vou dar um retry e voltar. Mas basicamente eu consegui, gastando apenas uma única bala, pegar lá a bala de pistola. E aí valeu a pena, né? Fui embora sem levar danos. Detalhes. Nessa próxima parte também temos que despistar de ganados. Ela é bem chequeia principalmente por conta do arqueiro ali. Deve estar muito esperto com ele. Mas aqui eu já ativo o botão de vir mais alguns ganados e tento fugir o mais rápido possível e consigo com sucesso. Ótimo. E daqui vamos para o lixão. E aqui não há nenhum segredo. Não precisa de nenhum combate aqui. É só despistar o Iron Maiden ali, o último, que é o mais difícil. Acabou a conversa. Chegamos na área da bola de ferro. E essa parte é um saco. Por isso que eu já começo matando esses três ganados aqui para se parar de me encher o saco. Numa primeira tentativa, eu tenho passado aqui normalmente deixando os ganados spawnarem e tudo mais. Porém, óbvio, é muito arriscado. Mas a próxima vez que eu já passei daqui foi muito simples. É um glitch com a Ashley. Caso vocês não saibam, se a Ashley estiver perto daqui e ela continuar abaixada, ela nunca vai descer e os ganados nunca vão nascer, velho. É só deixar ela próxima da entrada um pouco e descermos rapidamente e depois mirarmos de volta para ela. Assim ela não vai conseguir descer e ela vai se abaixar. E aí, enquanto ela estiver abaixada, não vai nascer mais nenhum ganado. Então só nos afastarmos assim, mirando, afastando, mirando, afastando para ela nunca se levantar, entendeu? Estando aqui já na cabine, estamos seguros. Você pode soltar a mira que a Ashley vai vir normalmente. Porém, os ganados não vão correr atrás dela e nem de você também. Eles vão ficar lá parados porque eles não reconheceram nenhum inimigo. Interessante, né? E aí é só esperar a bola de ferro ser ativada as três vezes e aí sim podemos vazar daqui com a Ashley e é a hora que os ganados veem, mas é tarde demais para eles. E aqui nos dois Regenerators, passando correndo por eles. Meu Deus, isso aconteceu com a Ashley? Caramba, que câmera é essa, velho? Nossa câmera. Bom, aqui não tem segredos. Passamos correndo dos dois Regenerators, ativamos os botões ali e mandamos a Ashley para o outro lado e pronto, cara. E daqui vamos para a área do caminhão. Nessa área, claro, já começamos com vários ganados vindo à nossa direção, mano. Que filho da mãe, velho! Bom, o bom desses ganados é que eles têm pouco HP. Então dá para você ir matando do geral no chute, na facada, o quanto que você puder. E chega uma hora que você só consegue dar headshot nos caras e não consegue chutar porque eles têm pouco HP mesmo. E agora devemos ficar esperto com o caminhão. Temos que acertar quatro tiros no caminhão, mano. Cuidado com esses ganados na frente, mas eu consegui acertar. E aí você continua matando os ganados. Porém, eu vacilei e levei. Bom, então beleza, bora para a segunda tentativa. Cheguei aqui matando geral. Nossa, é muito satisfatório matar esses ganados fracos, velho. E o caminhão vai vir novamente. Então, quatro tiros no caminhão, não se esqueça. Olha tudo de erva dropada, velho. E aqui continua matando os ganados porque o caminhão vai reviver uma segunda vez. E temos que estar preparados para dar de novo os quatro tiros nele. Cara, isso aqui está mais ou menos de boa porque a pistola está tunada ao máximo. Então, tipo, vocês vão ver quando tiver sem mercador que eu vou fazer a parte especial. E assim passando a primeira parte do caminhão, agora vem a parte de ativar a alavanca, velho. Eu subo aqui, desço e não aguentei, tive que fazer isso aqui. Aqui na primeira tentativa eu tento matar todos os ganados possíveis aqui na faca, mas eu vacilo e quase levo um combo, mas o cara me agarra e me mata de qualquer forma. E aqui eu mudei a estratégia, vamos passar correndo aqui, porque tem como passar correndo. Mas o filho da mãe consegue acertar o machado em mim, droga, velho. Mas assim eu consegui passar, ativar a alavanca e, cara, desviei do cara da flecha. Desviei não, né? Levei sorte e ele não me acertou. E, mano, vamos reto, velho. Vamos reto. E ganados caíram ali no caminhão, mano. Temos que triscar o pé no chão para dar checkpoint. Eu já uso uma erva aqui e antes que eu triscasse no chão, mataram a Ashley, mano. Rola um segundo, velho. Um segundo para dar checkpoint. Mas da próxima vez eu repito a estratégia, me curo de qualquer forma aqui, do mesmo jeito, e desço e pronto. Desculpa, é no chão. É só dar checkpoint que, geral, desaparece. Pronto, velho. Passamos da segunda fase do caminhão. E agora indo para a última fase, onde vem também vários ganados. Temos que ter cuidado. Essa foi a primeira tentativa. Mas, enfim, chegando aqui nós temos que derrubar aqueles dois ganados lá em cima. E depois, os outros dois que tem lá também. E a partir daqui, temos que ir matando o ganado, chutando. Vai nascer plaga aqui, cara, que é uma merda. Aqui, eu arrisquei a levar dano da plaga. Esse filho da mãe não sentiu a facada e me agarrou. E aqui, quase no final, prestes a aparecer o caminhão, eu fui agarrado. Mas, por aquilo que pareça, eu não morri. Eu sei que eu nunca vi da no mínimo. E o caminhão apareceu. Eu só dar quatro tiros no caminhão, cara. Mano, consegui escapar dos ganados e... Ótima hora para acabar as balas do pente. Quase passei, mas morri. Mas, as próximas vezes, chegando aqui no final, eu consegui uma janela muito melhor para conseguir atirar no caminhão, né, cara? Ó, quatro tiros também. Tranquilo. Passamos daqui. Mas, é, partir do caminhão é interessante. E daqui, passamos por alguns ganados nas caldeiras. Mas, eu passo direto porque não temos nada para ganhar aqui. Até voltei para conferir, mas não há nenhuma bala de pistola, nada do tipo. E daqui, a famosa briga de peixeira com o Krauser, com o time event puro. Ok. E depois, passamos pelos lasers. E daqui, vamos em caminho para o U3, velho. A primeira batalha contra o U3 é tranquilo, ficar fugindo dele. Só que tem hora que a coisa pode dar errado. Acontece. Mas, beleza, dá para fugir dele tranquilo, sem nem atacar ele. Preciso que vá no momento certo. Ainda certo. Live completa no canal secundário. E agora, a batalha final contra o U3. E eu começo justamente na faca, porque não é difícil. É só ficar desviando o ataque deles assim, dessa forma. E você já consegue uma abertura muito boa na faca, na primeira fase dele, pelo menos, né? Depois, usar bala de pistola aqui, ia gastar muita. Então, eu continuo por dois minutos, sem parar, até que ela desatudou aí na sua segunda fase, que é a mais difícil e demorada. E aproveite o momento da animação para dar facadas extras. O que acontece é o seguinte aqui. É nessa segunda fase que eu uso os barris de gasolina para ajudar no dano, porque essa fase é mais difícil do que a primeira, obviamente, da facada. Bom, nesse momento, eu estou indo agora para usar o segundo barril de gasolina. E agora, para continuar matando ele na faca, a abertura é a seguinte. É deixar ele entrar no chão, e quando ele estiver levantando, aí sim é o momento que você tem uma abertura para dar facadas nele, como você pode ver aí. Só que é muito perigoso, porque ele pode te atacar se você estiver muito perto dele. Tem que ter cuidado. E assim, eu vou repetindo, cara. Eu não sei se eu tentar dar o ataque ali na bunda dele. Eu fico até com medo, não cheguei muito perto. E, é, mano, já era. Perdeu a chance. Não pode dar bobeira no 3, porque estamos com a vida no mínimo, galera. Ou seja, levamos hit e kill de qualquer ataque dele, qualquer um. Temos que passar, literalmente, sem danos. Outra coisa também que temos que ter muito cuidado é que não podemos rodear essa pedra muito rápido, senão o 3 vai mudar de direção. E aí, ele pode te surpreender lá na frente e te pegar, velho. Tem que ter cuidado. Mas, basicamente, é isso que eu faço, mano. Até acabar o 3. E você não vai acreditar por quanto tempo eu fiquei nessa segunda fase. Foi 20 minutos, cara. Até que eu perdi a paciência. Estava, claro, com medo de perder todo esse progresso. E tinha hora que eu errava a facada. Ah, velho. E perdi a paciência. E aí, eu dei um tiro nele. Oh, velho. E ele morreu. Faz se lascar, mano. O único tiro que eu dei nessa batalha, velho. Meu Deus. Que sorte. E foi demorado aqui, viu? Caramba. Finalizou na pistola. Tá bom, velho. Faltava o quê? Faltava umas duas, três facadas. Certeza. O cara foi aparecer longe. Que puto. E já tirei nele. No caminho para o Krauser. Possuímos esses ganados aqui. E aqui nesse mapa deu dois stonks. Stonks. E agora chegamos no mapa contra o Krauser. Todos sabemos que o Krauser já é fraco contra a faca. É só você dar uma facadinha um pouco pra cima na cabeça dele. E duas facadas. Ele já joga a flash. E aqui temos que ter cuidado para não receber o ataque do Krauser. Pois cada ataque é ridículo. Porque a nossa vida está no mínimo. Da próxima eu consegui passar reto. E pronto. Daqui vamos para a segunda batalha contra o Krauser. Que mais uma vez é só usar a faca de novo duas vezes. E aí ele vai lançar a granada flash. Daqui passamos pelos robozinhos. E vamos para a batalha final contra o Krauser. Que na faca. Já sabemos a estratégia. É só executá-la então. E matar o Krauser encurralado aqui. No cantinho. Na faca. Aqui com algumas sacadas no peito e na cara. Ele morre. Então sem maleta. Tranquilo Krauser. Porque temos a faca ainda. Mas agora vamos para a parte da guerra. O melhor a se fazer aqui. É passar correndo. Porque não precisamos matar os ganados. Só precisamos passar dessa fase. E cara. É o que eu tento fazer justamente aqui agora. E que eu consigo passar sem danos. E agora temos. Que sair correndo e atirar no barril vermelho. Para quebrar o cadeado. Mas leva uma flechada. Atira no barril. E mano. Tem que ficar desviando das flechas. Agora é só entrar na porta velho. É só. Nossa. Meu Deus. Quase consegui. A próxima vez esperei o Mike. E do mesmo jeito sem danos. Consegui chegar na ponte de ferro. Atirei no barril. Matrix. É. Por pouco deu certo. Mas agora é só continuar de novo e. Meu Deus. De novo velho. Não acredito. O problema é eu atirar no barril lá embaixo. Dessa vez eu atirei daqui de cima. Antes de descer na ponte de ferro. Que aí destrói o cadeado. Tá vendo? E agora sim. Fui direto para a porta. E dessa vez não fui morto no caminho. Consegui adentrá-la. Mas também dei sorte né. Porque olha as flechas passando. E até atiraram a rocket. Mas o que importa é apertar esse botão aqui. Uma vez que se apertou. É só da checkpoint. Que todos os ganados vão sumir. E pronto velho. Agora é só ir para a próxima parte. JJ aparece. Alguns ganados também. E aqui começam a nascer umas plagas. Mas não quero perder tempo. E levei dano por causa disso. E morri. Mas na próxima eu saí correndo também. E não calculei muito bem. Mas consegui passar por esses dois ganados. E ir direto para o JJ. E ativar aqui a sua alavanca. Que dá um outro checkpoint. E depois morri. Mas tudo bem. Deu o checkpoint. Isso é importante. Mas agora estamos com a vida no vermelho. Por sorte há duas ervas verdes espalhadas pelo mapa. Uma aqui. E outra aqui. Pronto. Ficando com a vida completa. Mas agora vamos para a segunda parte da guerra. Cara. Que vai ser complicadinho para explicar. Mas beleza. De longe o maior problema aqui. É os três caras da minigun. Velho. Aqueles três caras da minigun. Com certeza dificulta bastante. Essa parte mano. E como tem ganados para todo lado. Tem que ter cuidado com arqueiros e tudo. Porque eu morri algumas vezes de bobeira também. Na próxima eu vou dar um de um arqueiro otário. Por sorte alguém dropou erva aqui. E já usei para encher a vida. Meu objetivo é ativar as alavancas. E tem que passar correndo aqui no momento certo. Porém parece que eu errei o momento. Ah. Mas cara. Há outro cara da minigun também. Que me vê daqui. Então. Levei nas costas. Então eu decidi mudar a estratégia. Eu vou primeiro no cara da minigun da esquerda. Aqui temos alguns ganados. Mas temos aqui um cantinho para ficar camperando. Isso é algo que eu nunca faço. Porque normalmente eu sempre vou primeiro pelo cara da minigun da direita. E o que eu vou fazendo aqui primeiro. É matando os ganados de pouco a pouco. O velho. E do nada. O que é o melhor que eu digo assim? O que é o otário? O que foi o otaheer? E continuo matando os ganados que vem. Até mim. Se lascou. Mais ganados vem. Então mais ganados eu mato. Com a barra limpa eu vou para o outro lado. Mano. Perceba que só esse cara da minigun está atirando galera. Os outros amigos dele param de atirar justamente para não matá-lo. E aproveitando do seu ponto cego. Aonde a minigun não vira. Eu consigo matá-lo na faca de boa. Só que assim que eu mato ele. Seus amigos voltam a atirar. Agora não sei se foi uma boa ideia matá-lo. No momento de abertura eu tento sair correndo para ativar a alavanca. Porém eu sou alvejado pelos dois. Desse jeito sem chance. E morri perdendo todo esse progresso. E continuei tentando várias vezes. E também morri várias vezes. Mas agora eu decidi mudar a estratégia. E se formos direto no ganado da minigun mais longe. Esse daqui de baixo. E é isso que eu fiz. Eu fui direto nele. Com cuidado para os outros ganados não me pegarem. O meu burro levei um dano aqui. Mas ok. Porém ele levou o tiro dos amigos. Você estava fraco. E eu matei ele rapidamente. E ele dropa justamente um spray. Então eu já uso. Fico com a vida completa. E vou embora. Um cara da minigun a menos. Ai aquele maldito do nada. Bom e aqui você já sabe. Eu repito justamente aquela mesma estratégia. Que eu fiz agora a pouco. Vou pular tudo isso. E ir direto para o cara da minigun. Olha só. Daqui eu vou e já mato ele. Daquela mesma forma. E me escondo com cuidado do outro ganado da minigun. E agora o próximo ponto. É justamente ele. Cortei a abertura. Eu saio correndo. Fico aqui escondido. Cortei a abertura. Vou correndo de novo. Olha só. Dei sorte aqui. Uma erva encheu a vida. Valeu. E agora é tranquilo. Como só temos um cara da minigun. Quando tem uma abertura. Eu vou. E dou a volta. Indo para trás dele. E agora cara. Tu já era. Morra mano. Na moral. E assim galera. Acabamos com o problema. Matamos os três caras da minigun. E pronto cara. Agora a partir daqui. Molezinha. Só ativar aqui a primeira alavanca. Depois de dar a volta. É ativar a segunda alavanca. Com cuidado com os ganados. Claro né. Mas eles são de menos. Pô. Se tu chegou aqui. Sem maleta. Esses ganados aí são tranquilos. E aqui simplesmente. Vamos para o próximo. Ma... Que? Mike. Eu estou indo embora. E você decide me ajudar. E esse tempo todo. O Mike não fez nada. Mas que amigo hein. Daqui vamos para o próximo mapa. E daqui chegamos na prisão. Do último regenerator. Mas a última área difícil é essa. Onde temos. Alguns arqueiros. E mais uma vez. Não queremos passar matando geral. Pois não temos recursos balas. Para ficar fazendo isso. Temos que passar correndo. E ativar aqui a porta. Que o cara vai tirar o cartão. E o cara ainda toca vermelha. Temos que matá-lo. Para pegar o cartão. Eu consigo dar um tiro na cabeça. E chutá-lo. E atirar no barril. E pronto. Ele morreu velho. Pega o cartão. Mas eu levei um dano ali né. E toca a vida no vermelho. Então. Mano. Mas eu não sei como. Eu consegui. Passar daqui. Atirei no barril. Para ganhar tempo. E mano. Consegui simplesmente sair correndo. E dar um checkpoint né velho. Aproveitar para dar o checkpoint. Pronto. E me curei aqui. E olha só. Que sorte. Stonks. Outra erva. Ficando com a vida cheia velho. E agora o nosso objetivo. É colocar o cartão no lugar. E ativar os dois botões. Subindo pela escada aqui. Eu consegui simplesmente chegar na plataforma do cartão. Por esse lado. Ativando os dois botões. Porém quando eu desci aqui. Dei azar. No caminho para os painéis. Caramba. Chegou um cara. Do raio atrás de mim. E me deu uma raia azada. Mas ok. Dei meu jeito para conseguir. Colocar o cartão no lugar de novo. E mano. Agora mudei a estratégia. Vim aí direto para cá. Para o primeiro botão. Ok. Bem tranquilo esse botão aqui. E agora é só ir para o segundo botão. Eu desci aqui. E olha isso meu irmão. Bem que eu desci lá no barril. Ha. Filha da mãe. Aqui eu fiquei muito encurralado. E sem sair. Então eu desci de simplesmente. Era um checkpoint né. Já tive um botão. Não deu um checkpoint. E agora. Não. Agora não. Agora. Subindo dessa casa tem logo. Um arqueiro bem na nossa cara. Sai fora mano. Ativei agora o segundo botão. E. Morri velho. Tá. Para de bobar. Eu cheguei aqui com a vida cheia agora. Mais uma vez o arqueiro me deu um dano. Mas. Ok. Conseguimos despistá-lo. Ativar agora o segundo botão. Mano. Simplesmente. Só temos que correr para a porta. Velho. Só isso. E eu vou por aqui. Desço a plataforma. E vou correndo. E pronto. Vou embora daqui. Cara. É uma parte meio sofrida. Deve se passar correndo. Pois é muito RNG. Mas eu consegui. Sem usar a maleta. Para ser um mapa. Temos uma arma bem aqui. E já podemos usar para nos curar. E os últimos ganados da campanha. Vamos passar correndo daqui. E agora. Vamos para o boss final. Cara. Bora direto. Sem a maleta. Só temos duas armas para usar. A pistola. E a faca. E pronto. É isso que eu vou fazendo. Começo usando a pistola. O mais rápido que eu posso. E depois vou usando a faca também. Será que temos balas de pistola suficientes. Para matar o Saddler velho. Não faço ideia. Como vocês sabem. O primeiro objetivo. Claro. É atirar nos olhos das patas. Do Saddler. E depois disso eu aproveito. Para dar alguns tiros de pistola. No olho dele normal. E no final. Ainda fazer a animação da facada. Também claro. Podemos usar o cenário. Aqui eu me afastei do Saddler. Cara. E não consegui atirar no olho. Do meio dele. E levei um dano. Depois do Saddler. Caiu em cima de mim. Cara. Basicamente. Não podemos levar dano. Nessa batalha do Saddler. Porque é o seguinte. Só temos uma única erva verde desse mapa. Então. Mano. Não podemos levar dano. Pois só podemos nos curar com a erva que está no cenário. E aqui tem somente uma verde. Então todo cuidado é pouco velho. Cara. Eu só estou continuando mantendo a estratégia de ar no olho da pata dele. Dando tiros no olho. E depois dando a facada. E veja que eu fui aumentando a minha eficiência de tiros de pistola no olho dele. Olha só. E ainda vou no final e dou a facada. Ok. Assim vai morrer muito mais rápido. Tem vezes que é mais difícil acertar os olhos da pata. Mas acontece cara. E de um a um eles estão explodindo. Mano. Olha isso velho. Bem na hora que eu vou atirar. Fechou velho. Nossa. E aconteceu de novo. Caramba. Mais uma hora vai né meu querido. E agora todos os olhos foram explodidos mano. O que significa que o olho central dele ia ficar sempre aberto agora. Desta forma. Podemos atirar nele e ir agora fazendo a mesma estratégia. Fica muito mais fácil. Mano. A partir daqui. Justamente por esse olhão da sua boca. E cara. Parece que temos bastante bala de pistola no inventário hein. Porque caramba. Não está acabando não. Então vamos embora. Vamos meter bala. Mas é. Está achando que eu estou indo bem? Mano. Só agora. A Aida lança a Rocket Launcher. Ou seja. Metade da vida dele se passou somente. Só metade. Pelo menos agora. Pelo seu olho central está sempre aberto. Conseguimos dar dano nele muito mais rápido. E a minha eficiência de tiros no olho dele melhorou demais. Olha isso. E tem vezes que ele não se tordoa. Ele só faz essa animação aí. Mas outras vezes sim. Mais vezes se tordoa do que não se tordoa. Aí dá para lá meter tiros no olho dele. Bora acelerar né. Que vai ser só isso. Repetindo até o final. Olha só. Metendo tiro no olho dele. Depois tiro no olho central. Aí tiro no olho dele. Mas eu vim longe demais. Ele me acertou a coluna. Me deixando com essa vida velho. E ele está quase morrendo velho. Não posso vacilar mano. E aqui está a única erva que tem nesse cenário mano. Só enche isso de vida. Ou é agora ou é nunca velho. Continuei. Confiante de que posso matá-lo. Afinal cheguei até aqui sem levar danos. Então é só continuar a partir daqui sem levar danos até ele morrer. Mas eu cometi um erro. Fui para o outro lado. E isso aconteceu. Na hora de tirar no olho central dele. Simplesmente ele fechou o olho bem na hora velho. E me deu um ataque. Que claro. Me matou. Estava tão perto cara. Tão perto. Mas relaxa. Eu não vou mostrar a batalha tudo de novo não. O que eu posso dizer é que na segunda vez. Eu fui muito melhor porque eu sabia muito mais da rajada de tiros no olho dele central né. E cara. Foi isso que aconteceu. Eu fiz isso. Até que ele morreu. Justamente estando aqui. Nem saí desse canto aqui cara. Olha só. Ele morreu velho. E a batalha durou exatamente 6 minutos. E zeramos o jogo sem usar a maleta desta forma. Agora é só ir para o jet ski. E pronto cara. E agora veio a tela final. Que esse foi o resultado final. Mano. Que isso velho. E cara. Essa foi a maleta que eu terminei o game. Sobrou somente 31 balas velho. Quase que as balas acabaram. E eu voltei o save antes da série para ver quantas balas nós estávamos. E olha só. Estávamos com essa quantidade de balas. Mano. Bastante. 401 balas. Ou seja. Mesmo sem a maleta. Dá para juntar ainda bastante bala de pistola. Tudo bem que eu também sei usar bastante a faca. E economizei bastante. E é porque eu deixei muitas balas para trás. Mas galera. Breve. Eu farei o vídeo. Sem maletas. E sem mercador. Então mano. Se você quer essa próxima parte. Que é uma parte extra dessa experiência. Deixe seu like. E se inscreva no canal. Se você não é inscrito para receber. Espero que você tenha curtido essa experiência. Sem a maleta. Que se mostrou ser perfeitamente possível. Zerar assim. E sem mercador. Será que é possível? É o que nós vamos ver. Então. Espero que vocês tenham curtido essa experiência. E claro. Verifique a loja de camisetas do canal. Você vai curtir bastante as estampas que tem lá. Primeiro link aí na descrição. Se ainda está também ajudando o canal. Valeu demais. E para informá-los. Já chegamos a 10 mil seguidores no Instagram. Então em breve. Eu farei o sorteio de 3 camisetas para você. Fique atento que nas próximas semanas. Eu falarei como será o sorteio. Caso queira ver a live completa. Veja no canal secundário. Master falando aqui. Lique na descrição. E aqui no card. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Master falando e despedindo. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu mesmo. Então. Beleza, fule é nóis. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Cristo Obrigado.